Já estão a ouvir aqui uns acordos de um homem que não podia faltar no último programa de 2009. Olá, meu querido. A música é da responsabilidade desta voz linda, José Tide. Cai-me, vem Nova Iorque, a sol no meu país. Quer dizer, não há, mas qualquer dia já sobe outra vez. Faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr-do-sol em Sunset, puta. Cai neve em Nova Iorque, ninguém vai-me encontrar. Cai neve em Nova Iorque, a sol no meu país. Faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr-do-sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova Iorque, Ninguém vai-me encontrar. Vem viver a vida à morte, que o tempo que passou não volta, não. Sonhos, que o tempo há por conta, mas para nós ficou, esta canção. não há mais pôr-do-sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova Iorque, não há mais pôr-do-sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova Iorque, não há mais pôr-do-sol em Sunset Boulevard. 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 Em que o rei fez ar, houve arraial e foguetes no ar. E o vinho correu à farra e a fanfarra não parou de tocar. E o povo saiu à rua com a alegria que costumava ter, cantando-nos que o rei glaçano que vem à praça para nos conhecer. Na Capona, Tua praia Entre as dunas e os canaviais e os canaviais só o vento e o mar. E as gaivotas sabem desse demor. Ontem eras minha menina mais alegre e mais bonita que eu já conheci. Um lançarope no cabelo e um farto à maruja feito de setim. fazia as minhas contas de multiplicar e no fim de contas ia-me brincar às casinhas às casinhas aos caubães aos policiais e ladrões já eu te amava sem saber quero ouvir vocês ao fim de contas 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 do fim de contas No entanto obrigado obrigado para sempre mas por mais tempo que eu viva eu nunca vou esquecer que tu mesmo sem querer me vieste oferecer o melhor tempo da minha vida o melhor tempo da minha vida o melhor tempo da minha vida vamos virar lá para casa olha vou-te reproduzir vou-te reproduzir como estavam a dizer ao ouvido a minha editora se o Zé Cid não cantar um bocadinho que seja de um macaque como banana eu vou ir ela não apareceu porque não tem estragem a nossa vida Paula Correia gosta muito sim da sua música e vai cantar as músicas todas ao meu ouvido diz-me ela tu não me digas mas posso cantar se quiser posso pode há 30 segundinhos mas ele pode ainda voltar então isto é para agradecer a SIC e a todos vocês a forma sempre simpática com que me tratam e privilegiada quase portanto como o macaco gosta de bananas eu gosto de SIC escondi um cacho debaixo da cama e comi comigo e a macaca gira-ri bacana porque o sorriso é que não me engana e se a macaca gosta de banana eu gosto de mim como o macaco gosta de bananas eu gosto de SIC 30 segundos eu não vou despedir o SIC eu não vou despedir o SIC eu não vou despedir o SIC não me vou despedir o SIC é por fim da regressa de verdade não me vais dar a SIC vais voltar com mais um e do álbum novo? sim no meu álbum novo muito bem então para os espectadores que gostam de José SIC como é o meu caso não é um adeus é um até já e agradeço vocês terem propiciado a possibilidade de eu cantar ao vivo que é uma coisa que eu gosto sempre de ouvir não só em mim mas nos outros meus colegas aconselho a toda a gente que possa porque há gente que não pode mas os que puderem cantem ao vivo porque é uma boa ideia não estão a enganar ninguém não dá até um privilégio mas a paz é é claro